Oi pessoas Fiquei conseguindo Tudo bom com vocês? Ó, lembrando Vou chamar a Laura Pra poder bater papo com a gente Sobre Dama da Neva e Princesa das Cinzas Vou fechar os comentários depois Mas depois eu vou abrir E eu quero ver perguntas de vocês, hein? Então, vamos lá Pode ser perguntas todas em português, tá? Que a gente traduz, não se preocupem Vamos ver se ela já está por aqui Ainda não Então, fiquem ligados E aí, pessoas? Vocês estão empolgadas? Eu estou Minha garganta está seca hoje Momento aleatório, né? Por que eu tenho que compartilhar isso? Laura chegou hoje Minha garganta está seca aqui Minha garganta está seca How do we do this? We usually I talk, I'll ask you a question and then I just ask you to answer in chunks so I can translate as we go. Okay? Okay. Awesome. Just so you know, both of your books, Ash Princess and Lady Smoke, they are out in Brazil, but there are a lot of people that are watching right now that haven't read it yet. So, I'm like, no spoilers people, no spoilers in the questions and no spoilers in the answers. So, I'm gonna go around the themes, so not to spoil anyone, okay? Okay, so no spoilers for either one. Yes. Okay. Got it. Gente, eu tava só explicando pra ela como é que vai funcionar aqui o nosso papo, que a gente vai, né, ela vai respondendo e eu vou traduzindo, e que vocês, muitos de vocês ainda não leram os livros, então pra não falar de tipo, a gente não vai falar de spoilers nem do primeiro, nem do segundo pra não estragar a leitura de vocês, então a gente vai falar dando a volta pra tentar evitar spoiler, tá? Então é isso aí. First question, how are you dealing with social distancing and all of this crazy stuff that's been going on? So, I'm in New York City, so it's hit us pretty hard here. So, I haven't gone anywhere or done anything really in over two months. And it's been tough. It's, I'm working on my fourth book now, fifth book. And it's tough to keep the routine going for sure. Go ahead, go ahead. But that's the kind of the way I've been doing things is to keep a routine. I find that if I have a set schedule for the day, it's easier to keep focused on that. I asked to her how are the things that she's dealing with everything that's happening, this thing of social and everything and she said that she lives in New York so she's been pushed there, she's been difficult there, and she didn't have anything out of casa, she's been out of two months and she's working now on the fifth book and it's been difficult to maintain this routine, but what she said is to have a routine, so she has an agenda to do your activities during the day and this helps to keep things functioning. My next question was also about that, have you been able to focus enough to write or to read? You know, it's tough, I think the key to it is kind of expecting that you're not going to be at the level that you were before. So you have to make adjustments and I think the biggest part of that is just being kind to yourself and saying you know, I might this I might not have written as much as I would have written three months ago, but I wrote enough and that's okay, or I read enough and that's okay, and because otherwise I think you can just bully yourself into doing even less the next day. So I think it's just about being kind to yourself and allowing yourself to adjust to where you're at. A minha segunda pergunta foi justamente sobre isso, sobre se ela tem conseguido manter um foco mental, porque é difícil esse distanciamento e toda essa pressão que está acontecendo na nossa vida. e ela falou realmente o meu trabalho tem sido em um nível diferente porque é muito importante a gente se adaptar com a situação que está acontecendo então o que é importante é fazer o que eu penso é não se cobre demais então eu posso não estar escrevendo ou lendo o suficiente como eu fazia meses atrás mas tudo bem então senão a gente acaba sendo bully com nós mesmos e piorando a situação para o dia seguinte por exemplo então seja gentil com você mesmo e tudo bem não está sempre produtivo não está lendo o suficiente não está escrevendo o suficiente ok so let's dig into the books because I just finished reading Lady Smoke and I'm like oh my god I want to pick your brain because it's been such a great book thank you welcome fantasy is literally a way to escape but it's also a way to deal with our problems you know it's far away enough that you can see yourself like you know in a third person kind of thing so tell us a little bit about your relationship with books and with fantasy so so I've always loved books I've been a big reader since I was very young but I don't think I got into fantasy really until I got older I liked Harry Potter I loved Gail Carson Levine I loved a lot of books fantasy books when I was younger but as I got older I think I believed it when people told me that fantasy was for kids and so I think I lost a lot of years because I thought that it was something that was supposed to be juvenile and it wasn't until I got older and I started reading more young adult fantasy like Holly Black Liv Bray authors like that that were publishing books even when I was a teenager were still publishing books and I think they helped show me that it's not just for kids it's something that teens and adults and people of all ages can really enjoy for the reasons you said that it makes it easy to kind of see our world's problems through the fantasy lens I think helps clarify so much A minha pergunta foi assim primeiro que eu elogie Bessa o segundo livro também o primeiro incrível o segundo então é mais incrível ainda e eu perguntei para ela o seguinte que a fantasia a gente tem falado bastante disso também nas lives o gênero fantasia é uma forma da gente escapar uma forma de leitura escapista mas ao mesmo tempo é uma forma da gente conseguir lidar com os nossos problemas num certo distanciamento por causa desse mundo fantástico então perguntei para ela como foi o seu relacionamento com livros com escrita e com a fantasia ela falou ela sempre foi uma grande leitora sempre leu desde pequena mas ela passou a ler fantasia mais quando ela era um pouco mais velha sempre gostou de Harry Potter e vários outros autores histórias mas conforme ela ela começou a acreditar quando as pessoas diziam para ela que fantasia era uma coisa para criança era uma coisa juvenil e ela falou que quando ela foi ficando também mais velha ela passou a ver autoras como a Holly Black que escreve jovem adulto escreve o YA fantástico que não que fantasia não é só para jovem não é só para criança não é uma coisa juvenil é uma coisa para todas as idades porque é uma forma da gente ver o nosso mundo através da lente da fantasia e isso ajuda muito a gente a entender e lidar com várias coisas e a long process mas eu acho que foi muito e eu am glad que Ash Princess é meu primeiro book o resto são practice books que é great que você said que later I I will ask exactly that about aspiring writers your advice for aspiring writers because you have a lot of fans that are readers but they are also writers so I want to pick your brain on that as como ela se tornou uma autora de fantasia ela falou bom para falar a verdade Princesa das cinzas foi o primeiro livro publicado mas foi o décimo livro escrito dela e ela levou mais ou menos para eu conseguir publicar um livro levou mais ou menos dez anos então eu estou muito feliz que a princesa das cinzas foi o primeiro livro meu primeiro livro publicado porque todos os outros antes dela foram práticas foram treinos foram exercícios para que a princesa das cinzas realmente fosse o primeiro livro publicado e how did you come up with Ash Prince's story I think it was a response to just a lot of different things that was consuming at the time I think the big influence was Game of Thrones and specifically Sansa Stark's story in Game of Thrones and I think a little bit of frustration about how that was handled as the seasons progressed and yeah I think I just it also came from this place of me reading a lot of fantasy books and knowing that if I were in those books I would not survive the prologue like I would die immediately in a lot of these really like rough and tumble fantasy worlds I would not make it past the prologue and so I wanted to write about a girl who for all intents and purposes would not should not have survived the prologue of the book but she did and she keeps surviving and she keeps using these skills that I think I think a lot of in a lot of fantasy books they tend to be more about physical strength for the heroes and heroines and I wanted to write about a character who had more mental strength who can't she can't physically fight for for most of the books and so I wanted to kind of dig into how a character could survive without those skills and how she could use other skills to survive that's so true I asked how she created the idea how it came to the idea of Princess of the Cinth and she said I think it was a story for me it was a response to many things that happened that she had influence and one of them was a Sansa Stark do Game of Thrones because she said that she had a lot of frustration about how the story of Sansa was developing as temporadas were passing and she said I read a lot of books of fantasy and every time that I read I would imagine nesses livros and I would say I would not have survived to the prologue of these livros I would have already died of cara so I wanted to write a story em que a protagonista não tivesse não teria sobrevivido ao prólogo porque na verdade é o que acontece na Princesa das Cinzas não era para ela ter sobrevivido ao prólogo mas ela sobrevive e é uma personagem que ela não tem tanta destreza física mas sim mental então ela queria escrever sobre uma protagonista que não seria tão desafiadora fisicamente mas sim que ela usasse a lógica e usasse a inteligência para sair de várias situações que é o que acontece com a nossa querida Teodose e você disse Ash Princess foi sua 10ª book mas é um de três então como você plot a trilogia porque é um grande desafio típico 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 into trouble as we went along so when I first sold Ash Princess we sold it as a trilogy so when we sold it to publishers I had to outline kind of what happens in the next two books and I remember for the second book I had some idea but the third book was very vague in the outline, I think I was just like they go places things happen everything ends so the second book I think I kind of muddled through based on what I knew happened, but by the time I got to the third book I was very lost but I tend to figure out the plot as I write, so it took a couple of different tries to get there, but I think we got there in the end Eu perguntei, então, como é que você planejou uma trilogia de fantasia, né? Porque pra você planejar uma trilogia é um desafio muito grande, e ela falou assim, então eu não planejei quando eu vendi a Princesa das Cintas, né? Quando o livro vai pras editoras pra ser ofertado, né? Pra ser contratado eu vendi como uma trilogia então era o primeiro livro pronto e mais ou menos o que aconteceria no livro 2 e no livro 3 e no livro 3 era uma coisa muito vaga do tipo, ah, eles vão pra lugares e coisas acontecem e aí termina era uma coisa muito mais vaga e ela falou assim eu fui meio que descobrindo o que que ia acontecer conforme eu fui escrevendo então eu sofri um pouquinho no segundo livro por causa disso mas eu consegui chegar onde eu queria no terceiro e eu consegui finalizar do jeito que eu tinha em mente lá, desde lá de trás ok, so as I said before I don't want to spoil anything for a Brazilian reader so but let's talk themes ok because then we go around without the actual facts yeah the books they deal a lot with believing in yourself with responsibility toward something bigger than you loyalty privilege and becoming I think the second book if you summarized it it would be becoming she becomes I think you kind of answered but I wanted to go deeper in this did you think about those themes as you were writing the books or did they just show up as you went along I think the best themes in books are the ones you don't actively put in they just kind of appear organically and I think that was the case with all of those I was focused on telling the story and I think the themes kind of came along for the ride but I didn't actively think about them when I was writing but I think they all work their way in there I don't want to talk spoilers to you I'm talking about themes but in a idea more general to not talk about the facts that happen in the books the protagonists and I wanted to know how these themes happened in the writing if they appeared from the beginning they had idea of what they wanted to or if they were appearing conforme she wrote I thought I really thought I I planned I thought think works when when the themes aparecem organic conforme you go escrevendo eu queria só contar uma história e esses temas começaram a aparecer conforme a história foi se desenvolvendo então não foi uma coisa que foi conscientemente e ativamente pensada mas aconteceu organicamente conforme a escrita foi acontecendo um monte de política de juízo e espionagem, um monte de romance, um monte de beijo, que eu acho que é sempre algo que as pessoas estão emocionadas. E um monte de mágica, um monte de mágica, e eu acho que a mágica fica mais forte quando os livros progressam, mas há definitivamente um monte de mágica. Eu perguntei para ela, para a galera que ainda não conhece A Princesa das Cinzas e A Dama da Neva, o que eles podem esperar desses livros, nas palavras da própria autora, e por que eles deveriam buscar esses livros? E aí ela falou, bom, é uma fantasia muito feminista, então tem muito girl power, tem muita política no meio dessa história, muita espionagem no meio dessas histórias, tem muito romance, tem muitos beijos, e tem muita magia, e a magia realmente começa a ficar muito mais forte conforme a história progride e se desenvolve. E qual é o seu advogado para os escritores inspiradores? Um, keep writing, eu acho que é o maior possível possível, porque, como eu disse antes, A Princesa é minha 10ª book, então eu escrevi 9ª antes da, que não se veja a luz do dia, e eu acho que a questão é que não importa quantas vezes, porque você vai, em cada nível, eu acho que em todo mundo, em todo mundo, você vai ser contado no, eu acho que todos os autores, no matter como grande eles são, estão contados no, e eu acho que você tem que tomar essas rejecções em stride e continuar trabalhando. E eu também acho que é importante deixar as outras pessoas ler o seu trabalho, porque isso foi algo que eu não fiz há muito tempo, e eu acho que é por isso que me levou tanto tempo. Então eu acho que é importante deixar as pessoas ler o seu trabalho e receber feedback, também. Perguntei quais são os conselhos dela para quem quer começar a escrever, né? Que a gente sempre pergunta isso aqui, porque é maravilhoso saber de autoras, o que eles têm, e autores, o que eles têm em mente, como eles aprenderam, quais são as dicas que eles dão para vocês. E ela falou simplesmente, continuo escrevendo. A Princesa das Cinzas, como eu disse, foi o meu décimo livro, então nove antes dele não foram publicados, não saíram na gaveta, e a gente recebeu muitos, eu recebi muitos não, muitas rejeições, e mesmo grandes autores, acho que até hoje existe um nível de rejeição no trabalho deles. Então é importante receber isso e continuar trabalhando, continuar aprimorando o seu trabalho e deixar outras pessoas também lerem o que vocês escrevem. Eu não fiz isso durante muito tempo, então eu acho que isso foi uma coisa que me prejudicou durante muito tempo. E é muito importante que outras pessoas também possam ler o seu trabalho e apresentem feedback para vocês, né? Deem esse retorno sobre a sua escrita, porque te ajuda a aprimorar. Você disse no seu blog, minha última pergunta antes de eu soltar os comentários, tá? Você disse no seu blog que você tem um background em acting, e isso ajuda você a escrever suas histórias também. E eu achei que isso estava tão curioso e tão interessante, e eu queria dizer, você sabe, a pouco mais sobre isso e sobre como você fez com seu trabalho. Então, há muitos métodos de artes. O que eu sempre gostei foi um que foculemos em um objetivo e entender o que sua imagem quer quer dizer e o que eles estão a querer fazer para conseguir isso. Então, o que você está a ver cada cena em um objetivo e conceito. um and so I try to put that into writing as well but kind of from the from the opposite direction so I think as long as you know what a character wants and you understand how they go about getting it um I think that's that's really the key to writing a character arc um so I think that's that's my favorite part of writing because I think it keys back into into my acting past um but yeah I think as long as you know what a character wants you that's kind of the best place to start I'm sorry my dog is gonna go a little oh no no oh dogs are always allowed they're always allowed we love dogs and cats over here I live in an apartment so that the hallway someone walks um he's angry he's okay what 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 uh what does he look like show this show is Laura different that's right most of you guys I'm going to show the game again okay I think I have a question number one for me I would always ask them to show it on the other way to see why new ones because I'm going to show you. I want to show you a little of your hand. Oh and so close! This is Neville! That's Neville! Oh! Here you go! They will just sit with me! Oh no problem, it's so close! What we all do? falou que o Neville precisa ter um corte de cabelo na parada no pelo, e acho que todos nós, né, pessoas com certeza eu tinha perguntado pra ela no blog dela, ela tinha dito há um tempo atrás que ela tem um passado de atriz e ela tem esse conhecimento em artes cênicas e que ela disse nesse post que ajudou muito ela a escrever os livros, e eu achei isso muito interessante no post que ela tinha escrito e eu pedi pra ela contar um pouquinho pra gente e ela explicou, existem vários métodos de atuação, né, existe o Stanislavski, existem vários outros existe um que ela falou que eu gosto, que ela gosta muito, que é focado em objetivo, então assim, você precisa saber o que o seu personagem quer e o que ele faria pra conseguir aquele objetivo, pra entender como ele agiria quais seriam as ações dele, o que ele faria pra entender a personalidade e o foco desse personagem e ela tentou colocar isso pelo outro ponto de vista pelo ponto de vista de quem escreve então ela falou, eu acho que tudo eu perguntava, eu montava as cenas justamente assim, o que que esse personagem quer e o que que ele faria pra conseguir esse objetivo, e isso ajudou a escrever o livro também os livros também, é uma parte uma das partes favoritas dela de escrever esses livros foi justamente isso porque remete ao passado dela de artes cênicas e aí obviamente temos doguinho, né, avô maravilhoso que eu pedi pra ela mostrar let me unleash the comments so people can ask away as well gente sai fazendo comentário aí faça suas perguntas que queremos saber, hein queremos mais informações mais perguntinhas pra vocês stop it sorry he's getting very grumpy no problem he's so cute he's like I wanna ask you too come on ele quer participar gente é coisa mais fofa um she's like you're amazing I love your dog he's uh he's almost eight years old so he is he's a grumpy old man ele é um senhor muito zangado porque ele já tem oito anos o cachorrinho oh is Neville named after Neville Longbottom Clara wants to know yes he is he's uh he's Neville Shortbottom he's so little ela falou que o nome em vez de ser Neville Longbottom é Shortbottom porque ele é pequenininho mas sim o nome é em homenagem ao Neville do Harry Potter gente uh are you writing already another uh you're writing other books and is it another series as well yes so um I have two books coming out next year um in the U.S. we're still working on on getting them into other markets but uh one is the start of a new YA series that's totally separate from Ash Princess but it's about uh triplet princesses who have been trained in uh in the art of espionage assassination poisoning all of these very unprincess-like skills and then sent off to marry the princes of foreign lands to take over their countries and the other is an adult fantasy retelling of the lady of shallot by Alfred Tennyson you can see about the next books it's I have two new books sa downloaded in the United the year will not be not launched internationally ainda. Um são, é uma série YA, é uma outra série separada de Princesa das Cinzas e que é sobre trigêmeas, princesas trigêmeas, que são totalmente treinadas em espionagem, assassinato, são mega, assim, badass, assim. E elas são treinadas e aí depois elas são enviadas para casar com príncipes em outros reinos, para tomar conta desse reino e totalmente tomar o reino. E o outro livro é uma é um livro considerado adulto, tá? Porque esses são livros YA, são livros jovens adultos, esse é um livro adulto, que é uma releitura da Lady of Shalot, que é do Rei Arthur. King Arthur, right? Yes, yes. King Arthur. Que é da Lady of Shalot, que tem a ver com a história do Rei Arthur. Então, é um outro, uma outra história. Você escreveu nove books before selling the first one. Wow! They put it in brackets. When did you realize you were going to be a writer and what did the trick for the tenth one? Oh, that's a good question. You know, I think I always just love telling stories and there was, you know, a significant chunk of time when it was not how I was how I was making my living. It was not my day job, but it was something that I loved to do when I got home, when I had a couple of hours. It was just my favorite way to spend the day and so being able to write as a job was something that I think part of me never really thought would happen and I think but I loved it so much I just kept trying anyways because it was something that I just genuinely enjoyed doing and I think the difference with the tenth book, like I said, I think with every one of those nine books I got a little bit better and I think I also started to understand the market as a separate entity and kind of started thinking about how my books fit into that market. I think that really helped a lot. I think before I was writing solely for myself which is a great thing to be doing but I think with Ash Princess I started visualizing a larger audience and I think that was important as well. A pergunta de vocês foi quando que ela pensou que ela realmente fosse se tornar uma autora e como ela escreveu nove livros antes do décimo e o décimo foi publicado qual foi o pulo do gato desse décimo livro porque que esse décimo livro foi o diferencial e ela falou olha eu sempre amei contar histórias não era uma coisa que era o meu trabalho era uma coisa que eu fazia como hobby e eu pensei eu pensava que eu nunca faria como trabalho escrever como um trabalho era uma coisa que eu fazia para me divertir e eu acho que com os nove livros antes eu sempre fui melhorando eu acho que eu fui melhorando conforme esses livros foram passando e foram sendo escritos e eu também entendi melhor o mercado e como a minha escrita entraria seria encaixada nesse mercado como ela seria vista então o décimo livro eu escrevi também com um público em mente e entendendo melhor o mercado que eu acho que fez toda a diferença awesome do you think about your books becoming a movie or a tv series ela falou sim como todos os autores eu adoraria que os livros fossem transformados em séries ou em filmes mas está totalmente fora das minhas mãos até o momento não tem nada previsto eu adoraria que isso fosse diferente e pudesse falar coisas informações para vocês mas não tem nada até o momento your advice was let other people read your work and get feedback so who are your first readers I have a few friends who are authors or readers or involved in on the publishing side in some way that will read my work at some point in the process usually right after I finish it or after I send it to my editor I usually space them out so I can get feedback at different times and yeah they'll usually it's interesting their notes are usually along the same wavelength as as my agent or editor but it's nice to kind of get feedback from different sources I think yeah someone will say something that no one else mentioned but it makes total sense so I think getting a not too wide of variety of opinions but a small variety of opinions is probably the best way to go vocês perguntaram quem são os primeiros leitores dela então já que ela acha que é importante compartilhar o que ela escreveu e receber o feedback né e ela falou assim eu tenho alguns amigos que são ou grandes leitores ou eles já são envolvidos no mercado de alguma forma mercado editorial de alguma forma e sempre quando eu acabo de escrever eu passo para meus editores e eu também passo para eles porque eu recebo um pouquinho de feedback diferente de cada um às vezes são coisas que a gente nunca teria pensado não teria mencionado e faz todo sentido mas é muito importante que sejam poucas pessoas e não muitas opiniões e sim poucas para conseguir não pulverizar demais essa quantidade de opiniões em cima do meu trabalho que 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 inspiram você mais e que new autores do você recomend em 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 que me me mais eu acho que eu fui adolescente durante o que eu acho que é o que é que é quando o o o o o o was published. Lava Bray is a Great and Terrible Beauty series, which is still one of my all-time favorite fantasy series. And so I think those are kind of the authors that I tend to go back to. And they're still publishing new books, which are still amazing. And so I love that I kind of keep getting to read these authors that I've literally grown up with. And in terms of new authors that I really love, Katie Rose Poole, her book came out late last year. It's called There Will Come a Darkness. And that was one of my all-time favorites of last year. I loved it. And then, and now I'm drawing a blank. But definitely There Will Come a Darkness. I just, I loved Tara Simms' new book, Scavenge of the Stars. That was fantastic. Yeah. I know there are so many. I can't keep, I can't keep up with all of the books. Janela Angelis has a book coming out this year called Where Dreams Descent, which is Phantom of the Opera inspired. So that's a really fun book as well. So there's so many. There's so many great books out there. Okay. I'll probably ask you again the names of the authors because Instagram kind of did a little freezing here. The ones that inspired you the most was Holy Black and... Oh, Libba Bray. Libba? Gray? Libba Gray, okay. Uhum. Uhum. Oh, os que mais inspiraram ela, gente, que ela falou que ela era jovem adolescente na, tipo, na primeira era de ouro da publicação de Jovem Adulto. Então ela gosta muito da Libba Gray e da Holy Black. E dos novos autores que ela gostou bastante são... O livro da Katie Rose Poole é There Will Come a Darkness, que eu não sei se tem tradução em português. Tara Sim. Tara, ou Terrence. Tara Sim, Scavenged the Storm. Scavenged the Stars, sorry. Scavenged the Stars. I got it mixed up with the Leigh Bardunka book. But yeah, Scavenged the Stars. And then, what was the third one? Oh, Janela Angelus. Janela, right? Uh-huh. Isso. Então, essas são as autores. Eu só não vou repetir pra vocês porque é exatamente a mesma coisa que ela falou, porque eu não tenho a tradução do nome, gente. Mas são essas autoras novas que ela gostou pra caramba e tem livros saindo agora. Lá de fora. Oh, hello from Spain. Are you happy? Because are you happy? People from all over the world are reading your books. Yes. Thrilled. It's something that I, even I think in my wildest dreams, never really imagined when I was writing these books. So, it's always so strange and wonderful when people from countries all over the world tell me that they're reading my books. It just, it blows me away, honestly. Que uma de vocês ia estar assistindo da Espanha e aí perguntou se ela tá feliz que pessoas em todo o mundo estão lendo os livros dela. E ela falou sim. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida é que pessoas no mundo todo estariam lendo os meus livros. Então, eu ainda fico meio chocada que isso tá acontecendo. Então, eu tô muito, muito feliz de que tudo isso tá acontecendo. Um, the, the universe, like the, the Astria world actually so filled with details and, and so different. Um, how was it to say goodbye to, to it in, uh, The End of Amber Queen? I feel like it was, it was bittersweet because I, I love the story as a whole and I'm really happy with how things ended. Um, but it was, it was definitely sad to say goodbye to the world and the characters. Um, I, I always get a lot of questions about whether or not I will write more books in that world. And I don't, I can't imagine I ever will just because I think they all ended, like, I, I feel like it ended, I ended it just the way I wanted to. And I think if I picked it back up, it would just cause more problems for them. And I don't really want to cause more problems for them, I think the people at the end are happy and I like that. Um, but I think that's what fanfiction is for, right? I love the idea that authors can kind of continue the story or readers can continue the story however they like. And, um, I love that it can kind of live on and read your imaginations and, and grow with them. Do you ever think about a prequel? I think no, for the same reasons as that, um, that, well, for different reasons, but I think before the start of Ash Princess, everything is really, really terrible. And dark and not happy and everyone is miserable. And I think that like the way the story would end is in such a terrible, depressing place that I think I don't see the point in telling that story because I think it's, it's just a huge bummer, really. Like the end of that story that I think I couldn't tell a gratifying story that would end that way. So I think I'd rather leave that up to offer imagination as well, or read our imagination as well. True. Vocês perguntaram se, como ela se sentiu ao finalizar o terceiro livro, né, que ainda não tem nada de publicação aqui, acabou de ser publicado lá fora. Como foi se despedir desses personagens? Ela falou que foi agridoce porque ela ficou muito feliz do jeito que ela terminou a história, mas, ao mesmo tempo, ela ficou muito triste em se despedir dos personagens. É uma coisa que ela vai sentir falta, é desses personagens. E ela não pensa em escrever outros livros dentro dessa série, porque ela fala, eu gostei do jeito que foi finalizado, e se eu pegar esses livros para escrever mais, eu vou arranjar mais problemas para eles, e eu não quero dar mais problemas para eles, então eu quero permanecer do jeito que está. E se vocês tiverem a imaginação de pensar o que aconteceu depois do final do terceiro, aí é na imaginação de cada leitor, mas eu quero deixar isso na imaginação de vocês. E aí vocês perguntaram também se ela tinha pensado num prequel, que é num livro que começa antes, né, que se passa antes do primeiro livro, que é o Princesa das Cinzas. E ela falou, não porque o início do Princesa das Cinzas é justamente numa situação muito sombria, muito terrível, uma situação de conquista muito ruim. E ela falou, se eu tivesse que escrever a história antes, ela terminaria num ponto muito sombrio. E eu falo assim, não tenho por que eu contar essa história. Então fica também na imaginação do leitor, eu não quero mexer nisso, deixe do jeito que está, que está legal. Então, um, uma questão que eu tenho para você, com tudo isso que está acontecendo agora, o que é o que você acha que você acha que vai aprender de tudo isso com o social distanciamento, e o todo distante de forma que estamos vivendo agora? Você sabe, eu acho que é mostrando a lot de nós como nós podemos ver como nós podemos ver como nós. Eu acho que se você disse, você sabe, dois, três meses atrás, que, como você disse, nós não vamos viver nosso normal daily lives por meses de um tempo, eu acho que não de nós poderíamos realmente acreditar que. Eu não acho que nós pensamos que nós pensamos que nós somos capazes de fazer o que nós fizemos, mas nós temos, e nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo, through it, and I think that we tend to be more resilient to change than we think we are, and more resilient to a lot of things than we think we are. Eu perguntei com tudo isso que a gente está vivendo, né, gente, essa distopia da vida real que a gente está vivendo, o que a gente aprende, né, o que ela acha que depois disso tudo a gente vai ter aprendido? E ela falou, eu acho que é quanto a gente aguenta, porque eu acho que a gente está sendo muito mais resiliente do que nós pensaríamos ser possível. Eu acho que se alguém contasse para a gente meses atrás que nós ficaríamos meses dentro de casa, mudando o nosso trabalho, mudando tudo, a gente diria que não seria possível, que a gente não ia conseguir viver assim. E não, eu acho que a gente consegue, a gente está conseguindo passar por isso sim, então eu acho que mostra que a gente consegue aguentar muito mais do que a gente se acha capaz. Muito bem como a Theodosia, né? Ela pode endurecer muito mais do que ela pensou possível. Exatamente, exatamente. Eu falei exatamente como a Theodosia, né, que ela também segura muito mais a barra do que ela achou que fosse possível. O que a Theodosia diria sobre tudo isso que nós estamos vivendo? Eu quero dizer, honestamente, eu acho que ela iria pensar que nós somos um monte de criadas para complicar sobre tudo isso, quando ela está lidando com tantas palavras. Mas, sim, eu acho que ela vai dizer a mesma coisa, que nós somos todos capazes de aguentar muito mais do que nós achamos que nós somos. O que a Theodosia perguntou, o que a Theodosia diria desse período que a gente está vivendo? Ela falou assim, acho que ela iria falar que a gente é um monte de mimizento, achando que a gente está passando por uma coisa difícil, sendo que ela aturou muito pior. Mas, isso com um tom muito de humor, né, gente? Mas, realmente, ela diria que a gente consegue aguentar muito mais e que a gente vai passar por isso juntos, sim. Você disse que o segundo livro foi o mais difícil de escrever. Foi mais difícil de escrever o segundo do que o primeiro. Sim. Como assim? Você sabe, eu acho que eu pensava que seria mais fácil, porque eu sabia os personagens e eu sabia o mundo, e eu acho que eu não sabia que havia todo esse trabalho, que era antes de começar a escrever. Mas, foi estranho, porque eu pensava que estava a escrever o segundo livro, e eu esqueci de tudo em primeiro livro. Então, eu acho que estava começando de começar, excepto que eu tinha que, eu não tinha que, eu não tinha que, eu não tinha que, eu não tinha que, eu tinha que, eu tinha que, eu tinha que estabelecer esse mundo e estabelecer essas coisas que eu tinha que referir para. E eu acho que, eu acho que, segundo books são hard porque eles estão no meio, e então, às vezes, eles se sentem como uma briga entre o primeiro livro e o terceiro livro. E então, eu acho que o real desafio era fazer certeza que ele estava em sua própria, e que ainda era interessante, e que as coisas ainda aconteceram, que não estavam apenas chegando de um lugar para o outro. Eu perguntei, ela disse no blog dela também, que o segundo livro foi mais difícil de escrever do que o primeiro. E aí, eu perguntei, por que você sentiu isso, né, essa dificuldade? Ela falou, ah, eu achava que o segundo ia ser muito mais fácil de escrever, porque eu já conheço os personagens, já conheço o mundo, já conheço as regras. Então, era só seguir a história dali. E não, eu esqueci tudo o que aconteceu no primeiro, então, eu tive que relembrar tudo o que aconteceu no primeiro. e o segundo livro, ele é o meio da história, e ele funciona muito como uma ponte entre o primeiro e o segundo livro de uma trilogia. E, para mim, era essencial que ele funcionasse sozinho também, que ele era relevante e importante sozinho, não só sendo a conexão entre o primeiro e o terceiro. Então, essa foi uma das dificuldades dela conseguir escrever essas três, o segundo livro de uma trilogia. E, para mim, é um, diferente, um, kingdoms e diferentes, uh, politiciais ronda um, uh, Theo comes from a matriarchal, kind of, uh, uh, kingdom, and then they have, she, she goes against the patriarchal, patriarchal, uh, other kingdoms like that, and, and it's so much fun when she faces them, and, um, Other kingdoms are not matriarchal or patriarcal, they are gender completely different and it's refreshing. It was one of the best things about that book was that difference. How did you think about writing these different kinds of politics? I think I just I love history and I love studying history and looking at how different governments have been run in different parts of the world from the start of time was really fascinating for me. And one of my favorites is based on ancient Rome, which is the emperor would choose their successor as a child and raise them. And I thought that was really fascinating. Like it was it didn't go through blood. They actually chose. And in the book, it's it's there's no gender bias. The current empress is a woman and then she's but her predecessor was a man. And so it can kind of be either one. But I really loved that. And so I was glad to find a way to work that in. And then there's also a religious oligarchy run by by priests. And that was kind of a little bit of a nod to one of my favorite jokes from the show Parks and Rec. So if you're familiar with Parks and Rec, you might have recognized that little joke in there. I said, no second book, there are many organizations different organizations. Not ONGs, but the organizations of governments, of the reigns. So the reign of the Teodosia is matriarchal, but you have other reigns that are patriarchy, and they bat in front of these reigns that are wonderful. There are others that are, that the gender doesn't matter, that the line doesn't need to be co-sanguine, it's not a family that are responsible for this reign. And I asked how she decided to put this in history. She said, I always liked to study history, to read stories and read about different governments through all the history of the world. And she said, there is a part in Rome Antica where the emperor, as a child, who would be the next emperor, who would be the next emperor, who would be the next emperor, who would be the next emperor. And it was not a link to the sanguine. So... And the gender didn't import in the case of the reign within the Dama-da-Névoa. The current emperor was a emperor, but before she was a man, so it didn't have any problem. And there is one of the reigns that is a teocracia. It's a part that is a religiosity. And she said, there is a piada for those who wants to watch the series Parks and Recreation, and she said, there is a piada for those who want to watch the story. That was... That was so much fun. And we also have characters that are... We have diverse characters in this book. And not only the way they look, but who they love. And I thought that was so amazing. It was so good to read that. And... How was it, again, how was it that you came to write those? I mean, I think it's just the world. I wanted to kind of accurately reflect the world we live in. And looking at, you know, me and my friends and the people who populate my life, I wanted to make sure that the book that I was writing was representative of that and wasn't whitewashed. Because I think a lot of times, books tend... books and movies and shows tend to be that way. And it doesn't look like the life I live. It doesn't look like the life most people live, I think. So I wanted to kind of give something that was a more accurate representation of real life. I said that those books also have a lot of representation not only in the personages do the way they are physically, but also in whom they love. And I also wondered... And it was a great way to read these characters. And I wondered how it was to create this relationship between them. And she said that basically my inspiration was the world. My world is very different. I look for my friends, I look for people around me and I wanted to reflect this in my fantasy. I wanted to have the maximum representation possible. Because I think we are tired of seeing films and series and books that are very whitewashed, that we say, that are only dominated by whitewashed So she said that it can be the world of many people. It's not what I live. I have people completely different around me and I wanted to put it in the history too. And it's very, very beautiful, guys. Last... Yeah. Last question. We have here from... I am Dri Gomes. Do you really love to write only fantasy or do you think about writing in other genres as well? Oh, that's interesting. So... Ash Princess was my tenth book, but I think my second fantasy book. I think the rest had been a mix of contemporary, I think a little bit of sci-fi, light sci-fi. I think a little bit of... There was a little bit of historical. So I think it took a while, but now I feel really happy in fantasy. Like that's kind of... I can't imagine writing something outside of that. I think if I did, it would probably be... Probably be historical. I do love a good... A good historical romance. So maybe... Maybe get into that a little bit. But I can't imagine... I think really going too far outside of fantasy at this point. Awesome. A pergunta de vocês foi se ela gosta só de escrever em fantasia. Ela falou que o Princesa das Cinzas foi o décimo livro, mas foi o segundo livro de fantasia só que ela escreveu. Antes disso, ela tinha escrito um pouco de contemporâneo, um pouco de um sci-fi mais leve, romance histórico. e agora quando funcionou muito em fantasia, ela falou que eu estou muito feliz escrevendo em fantasia. Eu não consigo me imaginar longe desse gênero. Eu estou feliz nesse gênero, mas eu gosto muito de romance histórico, então talvez eu entrasse nesse lado, mas eu ainda continuo muito mais feliz em fantasia. Então... É isso. Laura, thank you so much for taking the time to talk to us. It was such... So, so, so good to have you over. And we are so much in love with you. Thank you. This was great. Those were some amazing questions from you guys. Thank you. Gente, eu agradeci aqui a Laura. Maravilhosa. A gente está apaixonado pelos livros dela. O terceiro vem aí, se Deus quiser. Para vocês que não conhecem a escrita da Laura Sebastian, a gente está com uma promoção incrível aqui com a Amazon. Tem aqui nos stories que também estão, mas tem aqui no comentário fixo, com 10% de desconto até sábado, se não me engano, em Princesa das Cinzas e Dama da Névoa. Então, por favor, invistam, porque Laura Sebastian é muito amor. Thank you so, so much, Laura. Thank you. It's been amazing. Thank you. Bye. Bye.